Os idosos que estão transmitindo e sendo vítimas também, meu Deus! Veja a reportagem no Balanço Geral. Você, Fábio Guilhem. Esse observatório, ele está desde o início da pandemia, fazendo estudos e análises dos números que são divulgados pela Secretaria de Saúde aqui de Maringá. E uma informação bem importante do Observatório da Covid-19, do CODEM e da Unicesumar, é com relação também, dentre outros aspectos, com relação à questão das idades das pessoas que estão morrendo nos últimos dias, vítimas da Covid-19. Os pesquisadores observaram que os idosos voltaram aí para o público que, infelizmente, está perdendo a vida. Eu vou conversar agora e quem vai passar, inclusive, mais detalhes para a gente é o professor Guaracir Silva, que é coordenador desse observatório, que está estudando os números da Covid-19. E, professor, vocês observaram isso, né? O número de mortes não aumentou. No entanto, as pessoas que estão morrendo, elas têm uma idade mais elevada, o que indica que as primeiras pessoas que tomaram a vacina podem já estar perdendo o efeito dela, né? Sim, de acordo com os nossos estudos e também com o que tem sido publicado, por exemplo, pela FEOCruz, pelas outras instituições de pesquisa, mas especificamente aqui em Maringá, a gente pode comprovar, infelizmente, a média etária do número de óbitos tem crescido. Quando a população mais idosa foi vacinada com a segunda dose, nós observamos que eles praticamente sumiram da lista de óbitos, felizmente. Infelizmente, mais recentemente, são poucos óbitos, mas já há uma frequência maior de idosos nessa lista de óbitos. Por isso que a gente tem que continuar se cuidando usando máscara e mantendo o distanciamento social, né, professor? Sem dúvida nenhuma, isso para a população em geral, para os jovens, para os idosos, para os adultos e também para essa população mais idosa, já se discute, inclusive já tem uma previsão do início da aplicação da dose de reforço, né? Então, algumas estimativas estão sinalizando que o período da imunização, né, ele pode ser relativo principalmente para os mais idosos. Então, em função disso, as autoridades já estão, a exemplo de outros países, prevendo o início de uma terceira dose. E, professor, uma notícia boa que a gente observa no estudo de vocês é que a taxa de transmissão, ela está bem baixa nesse momento, né? Sim. Os principais indicadores, na verdade, são os melhores do ano de 2021. Então, a taxa de transmissão, a taxa R, quando a gente olha ela já em média, ela está na casa do 0,73, 0,75, que é um indicador muito interessante, quanto mais abaixo do número 1, melhor para que a gente fique livre o quanto antes da transmissão dessa doença terrível, né? Então, de fato, a taxa está em 0,73, o que indica que nós estamos em um processo de redução da contaminação. Isso tem relação direta com a vacina, né, professor, na pesquisa de vocês? Sem dúvida nenhuma. Quanto mais cresce a taxa de vacinação, em especial da imunização com a segunda dose, menor é a taxa de propagação da doença aqui em Maringá. O senhor poderia explicar para a gente como que é feito esse estudo? Quando vocês pegam as informações, né, que são divulgadas pela Secretaria de Saúde, e aí vocês vão tabulando isso mês a mês, dia a dia, na verdade, né? Isso. Semanalmente, nós colhemos todos os dados da última semana, tanto de cobertura vacinal, como do número de casos, do número de óbitos, especificamente aqui de Maringá. Sempre comparamos ele com o do Paraná, com o das outras maiores cidades do Paraná e do Brasil, e fazemos o acompanhamento de todas essas informações. Nós temos o nosso grupo médicos, estatísticos, pesquisadores, e temos uma visão multidisciplinar sobre esse aspecto. Como o Observatório também tem integrantes do CODEM, nós também trazemos para as discussões a questão da economia, né? E lembrando, Fábio, que os números estão muito bons com a cidade praticamente toda aberta, a atividade econômica acontecendo. Essa é uma boa notícia. Está aí o professor falando, e fiquei prestando atenção na fala dele, que é muito... Eles deitam em cima dos números e eles conseguem ter uma noção geral. Primeiro, a cidade está toda aberta, os números estão controlados, isso é muito importante. A vacinação está acontecendo, está chegando nos jovens, graças a Deus. Mas a preocupação maior dos números que eles têm desse levantamento é que, quando os idosos tomaram a segunda dose, o número de mortes e até de pessoas que foram para o hospital caiu muito. E agora o que a gente está vendo e que eles estão vendo também é que, lamentavelmente, idosos estão falecendo com consequências da Covid. Por isso, já tem essa possibilidade da terceira dose, né? Para vacinar, principalmente, o público idoso no nosso país. Vamos aguardar qual vai ser o procedimento e o cuidado para você que tem aí um idoso na família, é cuidar dele, continuar tendo todos os cuidados, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, para você não se colocar em risco, ok? Meio dia e 18, o Bruno Guerreiro está me chamando, vem com...